O CETUR da CNC completa 65 anos em agosto de grandes serviços, de excelente trabalho no turismo nacional. E nós aqui da Operação do Comércio do Paraná, somos sempre parceiros do CETUR e tivemos a felicidade de transformar o turismo do Paraná, de onde nós somos o segundo estado receptivo de turistas estrangeiros. Grandes realizações foram feitas no turismo do Paraná, graças ao apoio do nosso CETUR da CNC. Quero complementar toda a diretoria do CETUR e agradecer por tudo que tem feito pelo turismo do Paraná e do nosso país. Obrigado.